Vai Luão Vai Luão Esse é o RD Rocha Vai Luão E aí se o filha da puta não fica com pena pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de pato de lado de preto de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luão, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai Luão, fode, fode, fode a Luão E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Comi de costume né Empina me chamando Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Quadradinho Vai Luão Vai Luão Esse é o RD Rocha O astro do momento Vai Luão E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai Luão Vai Luão Vai Luão E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai Luão Por que tu faz assim? Como o Bruno Henrique disse E o LC vai conversar Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Esse jeito que eu gosto Vai Luão Esse jeito que eu gosto É a minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sente cima de mim Desce na pica, desce na pica Esse jeito que eu gosto Vai Luão Vai Luão Quadradinho Quadradinho